Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui na Senatran, um evento só de caminhões, todos os lançamentos de caminhões, muito legal Olha o telão aqui atrás, que bacana da Volvo, e temos até o caminhão novo aqui, olha que legal, do Bruno Garcia, olha que bacana Música Música Esse é o famoso Robocop né galera, do Brunão, parabéns Brunão, muito top, galera é alto pra caramba isso aqui, olha isso Muito legal Brunão, a gente acompanha o canal aí do Bruno Garcia, parabéns, muito top Vamos estar adentrando a feira aí, ver, olha que legal, vem até com as rodas de alumínio né Esse é completão galera, top, 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 é o máximo da Volvo, o Robocop, muito legal, tem um outro aqui também, olha que bacana Tá aqui logo na entrada Esse é ó, ó, tá escrito aqui ó, FH460, olha que legal Vamos ver se o do Bruno tá listado também, é que como o microfone tá virado pra eu, aqui no caso, de frente pra mim Aí eu não consigo ficar falando pra vocês aqui, porque ele não vai pegar o áudio, mas olha só o do Bruno aqui É, é um FH550, 2022, 2022, show né galera Isso aí, vamos adentrar lá, ver o que tem aí de legal, ó, tem um outro caminhão aqui muito legal aqui fora Lá dentro galera, vai tá muito amor, porque eu acho que não vou conseguir nem conversar com vocês Esse é o da Volkswagen né, show de bola É isso aí rapaziada, vamos adentrar lá, e aí vou mostrando mais novidades pra vocês, tá bom? Acompanha aí Rapaziada, olha só que legal Essa, esse belo caminhão aqui né, de corrida, olha só Olha como é, é grande né o escapamento Galera, muito show, olha só aqui ó, a parte traseira aqui Se vocês reparem Se vocês pararem, o motor fica bem aqui no meio né, não é escondido ali na gabina O de corrida fica no meio, acho que é para distribuição né, muito legal isso Estava aberto e já vamos olhar né, que bacana né galera Se vocês for olhar, ele não é tão alto né Bacana né, esse tá para exposição Galera, não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo, comentar Agora nós vamos adentrar lá E se eu não conseguir estar conversando com vocês É por causa do excesso de gente Às vezes fica inviável a gente estar conversando e comentando alguma coisa Mas vamos mostrar as novidades, os caminhões aí Tem muita coisa para ver galera, acompanha o vídeo Pegando o crachá aí para entrar Já foi validado, pode entrar Já entreguei para ela Valeu, obrigado Estou filmando aqui galera, achei que ela tinha esquecido de mim né Olha a Dona Vanessa Começamos a Dona Vanessa para ajudar Vamos ver se ela vai ajudar ou vai ficar atrapalhando né Espero que ajude Galera, tem muita coisa legal aqui, olha esses caminhões aqui da Volvo Eu não sei se o Bruno não está por aqui, mas ele estava aqui no estande da Volvo Deixa eu ir vendo se eu encontro a Buu não Deixa eu ver se eu encontro a Buu não Well Muita diferença entre nós. para aquele de corrida que nós vimos na entrada né é muito alto galera vocês não tem noção muito alto a galera entrando olhando os caminhões eu não mando aqui eu não manjo muito de caminhão tá galera a gente tem algumas miniaturas de caminhão aí no canal mas eu tô conversando com vocês tô olhando aqui mas eu não manjo muito de caminhão não mas eu não vamos ver vamos ver vamos dar uma olhada passear por aqui olhar o que tem de bom e aí e aí e aí e aí Passeado, o bicho é monstro, grande pra caramba, olha o telão aqui atrás Muito show, né galera, que legal esse evento, achei, agora deixa eu ver que horas são agora Praticamente 10 para 7, vai lotar aqui hein rapaziada, vai encher Vai encher e vai lotar aqui É, o Bruno não encontrei por aqui não, mas se a gente encontrar ele, dá uma luzinha Enquanto isso, vamos ver um outro stand aqui, outro caminhão que eu nem conheço esse aqui Rapaziada, se não conhecer, comenta aí Rapaziada, se não me engano é isso, bacana, bonito caminhão hein galera Rapaziada... A CIDADE NO BRASIL 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 Viu no Brasil A CIDADE NO BRASIL O BAMCO É A AR SUSPENDE A AR Obrigado pela visita É isso aí, rapaziada Muito legal essa experiência Como se tivesse um caminhão mesmo Agora tem o stand da Mercedes Vamos pra lá Pra ver as novidades da Mercedes Rapaziada, chegamos No estande da Mercedes, vamos dar uma olhada aí nos Mercedão Rapaziada, é grande o bicho Muito legal né rapaziada, vamos pro estande da Scania, também tá show de bola lá Rapaziada, chegamos no estande da Scania, olha só que tolo Isso aqui é o R410, tem uma verde aqui, muito bonito, tá olhando ele Esse é o 550R, top hein? Deixa eu olhar se é isso mesmo 560R, muito show E mais aqui Esse é o R460, bem bacana E aí Dona Valeria, você tá gostando do evento? Incrível, muito legal A gente tá correndo aqui, depois que a gente vai conseguir olhar direitinho o evento Vamos entrar dentro da carreta galera, vamos ver como que é dentro da carreta Eu vou ficar aqui ó, vamos olhar daqui pra lá pra ver se tem noção do comprimento da carreta É isso aí rapaziada, estamos finalizando aqui na FENATRAN, muito legal esse evento A gente tava mostrando as novidades aí, os caminhões novos né, show de bola galera Espero, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Abração galera, fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau